Qual o conceito moderno de marketing? Atender à necessidade dos clientes. Como que você descobre a necessidade do seu cliente ou futuro cliente? Perguntando para ele. Aí a oratória já aparece, através das perguntas abertas. Aprenda a fazer perguntas para entender a necessidade do seu cliente. Aí você vai, depois, executar a escutatória. Ou seja, aprender a ouvir, para depois executar a oratória de novo, abrindo o seu cardápio de produtos, serviços e oferecendo a melhor solução para o seu futuro cliente. Desta forma, você estará executando o marketing moderno.